Lá vou eu falar mais uma vez de mochilão sabático, só que nesse vídeo eu quero falar da parte financeira. O tempo inteiro me perguntam pelo Instagram, pelo Facebook, quanto custou minha viagem, quanto tempo eu juntei dinheiro para poder fazer um mochilão sabático. Acredito que exista um mito muito grande em relação à viagem longa e dinheiro, porque as pessoas acreditam que ou você é rico, ou você juntou dinheiro por muito tempo para poder fazer uma viagem dessa, ou senão você sai sem grana nenhuma e passa frio, passa fome, passa um monte de necessidade. E não tem nada a ver. Então acredito que a parte financeira seja um peritivo muito grande das pessoas saírem para viajar. Às vezes tem coragem, às vezes tem tempo, mas acha que não tem o dinheiro. Então eu fiz esse vídeo para poder esclarecer e te encorajar a fazer uma viagem longa. O primeiro ponto desse vídeo é em relação ao comportamento financeiro de uma viagem longa. Que é diferente da tua mentalidade quando você está de férias. Quando você se pergunta quanto custa fazer uma viagem longa, esse é o ponto principal. O comportamento financeiro, a mentalidade financeira. Eu fiz duas viagens sabáticas na América do Sul. A primeira durou cinco meses, em 2015 e 2016. E a segunda eu comecei no finalzinho de 2018 até março de 2020, que só terminou porque eu tive que ser repatriada por causa do coronavírus. E durou um ano e três meses. Na primeira viagem, eu planejei tudo e juntei dinheiro por mais de um ano. Na segunda viagem, não juntei porra nenhuma, não planejei porra nenhuma. E mesmo assim, durou três vezes mais do que a primeira viagem. E por quê? Porque na primeira viagem, um, eu tinha dinheiro. E dois, eu não tinha mentalidade de mochilão. Eu não sabia como fazer um mochilão. Meu comportamento financeiro era diferente. Eu fazia passeio com agência, eu pegava ônibus, eu comia em restaurante. Ou se eu não comesse em restaurante, o que eu comprasse pra cozinhar era uma coisa assim, de qualidade, sabe? Não comia qualquer coisa. Já na segunda viagem, eu já sabia como era fazer um mochilão. E eu não tinha dinheiro. Então, eu não tinha opção, sabe? De falar, não, hoje eu vou pegar esse busão pra chegar não sei aonde. Não! Então, eu ia pra estrada pegar carona, eu fazia Couchsurfing, eu voluntariava. E tudo isso faz o custo da tua viagem ser muito mais baixo, quando você tem esse comportamento. Enquanto na primeira viagem, eu passava cinco noites num hostel, na segunda viagem, eu voluntariava por 15 dias, por 20 dias, por um mês. Eu cheguei a passar três meses em três lugares diferentes. E enquanto eu passei esses três meses nesses lugares, o que eu fiz foi gerar renda. Eu fiz dinheiro. Então, além de ter esse comportamento financeiro diferente, nessa mentalidade diferente, além de diminuir o custo da viagem, você também gera dinheiro. Enquanto na primeira viagem, eu basicamente gastei, 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 o que eu juntei nessa viagem, eu fiz dinheiro pra poder seguir viajando. Quando eu tava, por exemplo, em Cusco, eu passei quase três meses lá voluntariando. Então, eu já não pagava hospedagem. E eu voluntariava de manhãzinha, porque eu fazia café da manhã. Dez horas da manhã eu tava livre. Então, eu saía pra vender brigadeiro. Também fiz em Cusco tradução pra uma agência. Com isso, eu juntei dinheiro pra poder chegar até o Equador. Quando eu cheguei no Equador, eu precisei parar mais um tempinho pra poder fazer dinheiro. Então, quando eu cheguei em Montanita, eu comecei a vender geladinho de caipirinha na praia. Então, só pra você ter uma ideia, eu trabalhava só uma hora por dia, vendia dez dólares. De sábado, eu trabalhava duas horas e vendia vinte dólares. O que eu vendia em uma hora, eu levava duas horas pra produzir. Então, por dia, eu trabalhava três horas e ganhava dez dólares. E era o suficiente pra eu me manter e seguir viajando também. Quando você planeja a parte financeira de uma viagem longa, você tem que pensar nisso. Que a tua mentalidade é outra, o teu custo é outro e a tua possibilidade de fazer dinheiro também é outra. E existem muitas maneiras de você fazer dinheiro viajando. Vou deixar aqui na descrição um link com dez maneiras de você fazer dinheiro enquanto viaja. Tanto online quanto fisicamente. Então é isso, não se prenda por causa do dinheiro. Porque quando você tá viajando, você vai se virar, você vai aprender. E o legal é que quando você viaja de maneira longa, você tem esse tempo pra parar nos lugares. Então você acaba conhecendo muito mais profundamente a cultura daquele lugar, o dia a dia daquele lugar. Tem a oportunidade de trabalhar. Não se cansa, porque realmente cansa muito quando você faz uma viagem longa. E a tua viagem, ela dura muito mais tempo e com muito mais qualidade e com custo bem mais baixo. Espero que esse vídeo tenha esclarecido as tuas dúvidas em relação ao custo de uma viagem sabática. Se não, deixa aí o teu comentário e depois eu faço um outro vídeo com mais esclarecimentos. Que você tenha se encorajado, que você possa se encorajar a fazer uma viagem longa dessa. Porque realmente é uma experiência muito incrível, que eu recomendo muito. E se inscreva no canal, é só clicar aqui e se inscrever. E se inscreva no canal, é só clicar aqui e se inscreva no canal.